E o candidato republicano à vice-presidência J.D. Vance e seu concorrente democrata Tim Walls vão participar de um debate no dia 1º de outubro. O confronto será organizado pela emissora CBS. Ao aceitar o convite de Walls, J.D. Vance propôs ainda um outro debate vice-presidencial organizado pela CNN. Anote aí, em 18 de setembro. A campanha democrata ainda não comentou o assunto. Numa rede social, o candidato à vice de Trump disse que o povo americano merece o maior número possível de debates. Está anotado, portanto, esse confronto entre os candidatos à vice nos Estados Unidos.